Graças e paz, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para este canal. Desde já gostaria de agradecer pela sua audiência e pedir para você que se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, também não se esquece de poder curtir os nossos vídeos. Curte aqui embaixo os nossos vídeos. Nós estamos com a meta hoje de 40 curtidas, então você que está assistindo nesse momento, não se esquece de curtir. Também de compartilhar nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Whatsapp e principalmente no Whatsapp. Em todos os grupos que você faz parte, sai divulgando para que a gente possa levar a palavra de Deus e a boa literatura cristã para mais e mais pessoas. Então pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês algumas obras que eu adquiri recentemente, no caso hoje, no CPAD de portas abertas. Todo ano, quando tem CPAD de portas abertas, nós passamos por lá, aproveitamos, fazemos aquelas compras de livros de qualidade que a CPAD tem. E nós estamos passando por aqui para mostrar a vocês essas obras que nós compramos hoje no CPAD de portas abertas aqui no estado onde eu resíduo. Tá bom? Então vamos lá. A primeira obra que eu gostaria de apresentar para vocês, que nós adquirimos hoje no CPAD de portas abertas, é esta obra aqui. Panorama do pensamento cristão, escrito ou melhor, a pessoa que está editando este livro é o Michael De Palma. Michael De Palma, perdão. Ele é o editor-chefe desta grande obra acerca do pensamento cristão, panorama do pensamento cristão. É uma obra, olha aí, um calhamaço, uma obra muito bem feita, muito bonita aí, uma capa e contracapa muito bonita. Tem um total de 519 páginas e, como eu disse, ele é o editor e grandes autoridades pentecostais fizeram parte dessas obras. Uma que eu gostaria de destacar, que já tem alguns livros publicados no Brasil e muita gente não sabe que ele tem uma origem na tradição pentecostal, é o Miroslav Volf. Miroslav Volf, ele tem alguns livros pela editora Mundo Cristão na área de teologia pública e filosofia. O Miroslav Volf, ele tem raízes na tradição pentecostal e ele contribui para esta obra. Dentre tantos outros, como Edgar Lee, Gregorio Miller, Lawrence, Mack Hager, também o Charles W. Niekischen e Jonathan Davis Orton e tantos outros teólogos pentecostais contribuíram para essa grande obra, Panorama do Pensamento Cristão. Então, nós adquirimos ela hoje no CPAD de Portas Abertas e fica a dica aí também para você, caso tenha interesse de comprar. Então, o segundo livro que eu gostaria de mostrar para vocês também é uma grande obra, um calhamaço, que nós adquirimos no CPAD de Portas Abertas. Eu sempre tive vontade de adquirir essa obra, mas agora, recentemente, foi que eu pude adquirir ela. Tem um total de 672 páginas e o título é O Pastor Pentecostal. O Pastor Pentecostal, Teologia e Práticas Pastorais. Quem contribui para essa obra é o Raymond Carlson, também o John Bueno, Zenas Bicquette, Charles Cabitri, Lauren Triplette e Tommy Bernet e Dick Estima. São as pessoas que fazem essa obra se tornar um grande livro, o Pastor Pentecostal, que é um livro na área de Teologia Pastoral e é um calhamaço. Calhamaço, livro muito bonito, uma capa muito bonita. Se não me falha a memória, já é a segunda capa, bem grosso. Contra capa, obras de qualidades aí da CPAD. Então, você que gosta de Teologia Pastoral, fica a dica desse livro aí, você que é Pastor Pentecostal, o livro O Pastor Pentecostal. Dando oportunidade, uma terceira obra que nós adquirimos também lá, também uma grande obra, um calhamaço, que eu sempre tive vontade de comprar e até o momento não tinha comprado, mas graças a Deus hoje eu adquiri, que é o dicionário do movimento pentecostal. Escrito nada mais, nada menos do que pelo pastor e historiador Israel de Araújo. Esta obra tem um total de mil e cem páginas. O livro dicionário do movimento pentecostal. Se você gosta de estudar sobre o pentecostalismo, tanto ele clássico ou até mesmo movimento carismático, o pentecostalismo holiness, nesse livro aqui você vai ter muitas informações acerca do movimento pentecostal na sua totalidade. Pessoas, anos, diversos moveiros que existiram na história do cristianismo, igrejas pentecostais, quais são, igrejas históricas que se tornaram depois pentecostais e assim sucessivamente você vai encontrar uma gama de informação muito grande nesse livro dicionário do movimento pentecostal. Dando continuidade, na quarta obra que nós adquirimos, CPAD de Portas Abertas, é esta obra aqui, se não me falha a memória, ela foi lançada recentemente, deixa eu ver aqui, o ano no qual ela foi lançada foi 2020, 2020, que é o livro História da Literatura Cristã Antiga de ninguém mais, ninguém menos do que o Justus Gonzales, que é um grande historiador que mora aqui na América do Sul, História da Literatura Cristã Antiga, Os Escritos Cristãos Mais Antigos à Parte do Novo Testamento e seus autores. Olha aí, contra a capa muito bonita, né? Israel, a capa também muito bonita, o ceninho da CPAD, e é uma obra que vai tratar sobre as histórias dos escritos que existem na história do cristianismo. Escritos esses, apócrifos, dos pais da igreja, pseudo-apócrifos, vai dar a opinião dos pais da igreja acerca dessas obras, e assim sucessivamente. Então, se você gosta de livros na área de História da Igreja, este é um grande livro, uma grande obra. Continuando, mais um livro, também da editora CPAD, aqui está o selinho, Comentário Histórico Cultural do Novo Testamento, de Lawrence Richard. Temos aqui a contra-capa, também muito bonita, aí um livro grosso, que tem um total de páginas, de 547 páginas. É um livro que, na realidade, é um comentário bíblico. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que prega, que ensina, e que às vezes tem dificuldade, principalmente em pontos históricos e culturais, do Novo Testamento, esse é um dos comentários bíblicos, que você tem que ter de apoio na sua biblioteca, para poder entender a parte histórica e cultural do texto, do Novo Testamento, capítulo por capítulo, e versículo por versículo. O comentário bíblico, histórico e cultural, que nós temos mais famoso no Brasil, é o da editora Vida Nova, do Craig Keener, que é um teólogo pentecostal. Esse é da editora C.P.A.D., ele já é antigo, e esta capa é uma capa que foi feita recentemente. A capa antiga é uma capa dura, e essa capa é uma capa mais fina. Mas nem por isso deixa de ter uma grande qualidade. Então, comentário bíblico, histórico e cultural do Novo Testamento. Vamos seguindo adiante, já quase no finalzinho. Agora um livro, que não é da editora C.P.A.D., mas é da editora Mundo Cristão. Igrejas que transformam o Brasil. Sinais de um movimento revolucionário inspirador de Ed Stetzer e Sérgio Queiroz. Ed Stetzer, ele é um missiólogo, muito conhecido, tem vários livros em português, e esse livro é na área de missiologia. Nós adquirimos também, recentemente, o livro do Gutiérrez Siqueira, Revestido de Poder, que é uma introdução à teologia pentecostal, um livro de qualidade, muito bom, e também um livro do Gutiérrez Siqueira, O Espírito e a Palavra, sobre hermenêutica pentecostal. Então, fica a dica aí, para você, e que Deus abençoe. O Espírito e o Espírito e a Palavra